E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo e peço a ajuda de vocês, como em todos os vídeos, como de praxe, quem puder se inscrever no canal, dê essa mão para nós. Vou falar só uma estatística para vocês, que o YouTube passa para mim, no caso de inscritos e não inscritos. O pessoal que acompanha o canal, que sai inscrito, é 25%. As pessoas de fora, que assistem o canal, que não são inscritos, são 75%. Muito a mais do que os números já dos inscritos. Por isso que eu peço para vocês, quem puder, nos ajude, se inscreva. Sua inscrição faz total diferença para nós. Mas vamos lá. Eu achei isso aqui uma medida meio drástica, mas cada lugar administra de uma forma, tem um pensamento. Eu achei drástico isso aqui. Me deu até dor no coração quando eu vi essa notícia. Parque no Japão corta 800 mil tulipas para evitar aglomerações. Meu, eu amo tulipa. Tulipa é uma flor muito bonita. Eu acho muito bonito. Mais de 800 mil tulipas foram arrancadas esta semana de um parque na cidade de Sakura, Chiba, para evitar que os visitantes se aglomerem em meio ao estado de emergência declarado pelo governo devido ao novo coronavírus. A medida foi tomada pelas autoridades da cidade, no parque de Sakura Furusato Hiroba, que é aberto e não tem como proibir a entrada das pessoas. Muitos visitantes vinham ao parque no fim de semana, enquanto as tulipas estavam em plena floração. Tornou-se uma grande aglomeração, então não tivemos escolha, senão tomar a decisão de cortar as flores. Fecha as aspas. Pô, me doeu o coração, mas vai fazer o que? Disse Sarrico Cussano, representante do Departamento de Turismo. A cidade já cancelou seu festival anual de tulipas. O parque tem quase 7 mil metros quadrados. Ainda atrai visitantes. Abre aspas. É uma grande, grande, grande pena. Meu humor desabou, principalmente quando eu vi o parque sem flores. Fecha aspas. Disse Misako Yonekubo, moradora de Sakura. Algumas das tulipas arrancadas foram doadas a um jardim de infância que fica nas proximidades do parque. É triste, é, porque a tulipa é uma flor muito bonita na época da floração. Quem não conhece a tulipa, eu sugiro a vocês que entrem no YouTube, no YouTube não, no Tio Google, e façam a pesquisa. Tem a parte lá de notícias, imagens, etc. Clica na guia imagem e digita lá tulipas, para vocês verem. Ela vai mostrar fotos, etc. Meu, tulipa é uma flor muito bonita. Eu sinto muito, eu gosto muito da época da primavera no Japão por causa disso. Que não é só o Sakura. As tulipas aqui também, elas dão um charme a mais. Porque é uma flor que a gente não vê com frequência no Brasil. Eu, pelo menos, onde eu morei no Brasil, eu não via tulipas. Então aqui eu tenho a oportunidade de vê-las. Eu, eu me encanto. Todo ano eu me encanto vendo as tulipas. É, é uma pena, é. Vai fazer o que, né? Mas, como eu falo, pessoas fazem caquinhas. Então se as pessoas respeitassem um pouco mais o que o governo pede, não precisava ter tomado essas, essa decisão. Por quê? Olha, isso aí fica até uma dica, tá? Aqui no Japão, para evitar aglomerações, o governo está fazendo os passeios virtuais. Governo, assim, todas as instituições, praticamente liberaram as câmeras dos locais para as pessoas fazerem os passeios virtuais. Então, tem museus com as câmeras abertas para as pessoas verem. Alguns parques estão com câmeras também online para as pessoas verem. Isso já tem um certo tempo, tá? Que eles estão fazendo isso. Então, é só as pessoas fazerem a pesquisa do que está online aqui no Japão e fazer o passeio virtual. Não é a mesma coisa, não. Não é, isso eu falo para vocês porque quando eu fui na fazenda de Wasabi, em Hotaka, lá em Nagano, uma vez eu tinha visto por vídeo esse tipo de coisa. Mas, você ir lá e vivenciar aquela situação, aquele local, é totalmente diferente. É mágico, né? Ah, tem gente que vai falar, ah, mas é um lugar qualquer. É, bom, isso vai do sentimento de cada um para cada um. Eu, por exemplo, eu nunca tinha visto uma plantação de Wasabi. E eu achei fantástico, eu achei muito bacana, né? Além dos produtos que vendem no local. Por isso que eu falo, não é a mesma coisa. Não. Mas quebra o galho, né? Um passeio virtual para quem tem a curiosidade de conhecer. E tem parques, né? Que estão com esses passeios virtuais. Nesse caso aqui, eles poderiam ter feito a mesma coisa. Só que, como é um parque aberto, não tem como proibir. Não tinha como deixar de aglomerar as pessoas, né? Foi igual, a mesma coisa que estava acontecendo nas praias. Que a galera estava indo para a praia. Hoje estava mostrando reportagem aí que até hoje tem galera indo para a praia. A Associação de Surfistas do Japão colocou lá que não é para ir para a praia. Praticaram o surf, respeitaram as regras, que não sei o que. Mas tem pessoas com famílias. Mostrou a pessoa com famílias lá, né? Com crianças na praia lá, né? Então, eles estão tentando fechar todos os estacionamentos em volta, assim, da praia. Para a galera não ir. Só que, diferente do Brasil, não está a polícia lá na praia para falar vá para casa, vá para casa, nós vamos te prender. Não. Aqui não tem polícia aqui. Pelo menos aonde que eu vi, não tem polícia assim. Tanto que tinha várias famílias lá na praia. Que eles mostraram nas reportagens. Diferente do Brasil, que a polícia militar está nas praias para prender a galera, né? Mas vai fazer o quê? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.